Não tem jo... Entrou a caverna, troca a caverna, troca a caverna Cheguei, 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 cheguei Palácio, palácio Cheguei, cheguei, cheguei Palácio, caverna, tudo aqui Palácio, já chamei atenção Agora mata dois Caralho Mato mesmo Ai, quase que eu mato o seu, Nack Foi mal Aí A outra Meu Deus do céu, merece Merece Mereceu demais Mereceu demais Meu Deus do céu Caraca Brincadeira Caralho Deus me livre